19 do 4, aqui começa, hein? Rota 66. É com esse carro aqui que a gente vai fazer a rota, hein? Uma Blazer, show de bola. Trip do carro, zerado. Cargo! Aqui começa a jornada. Rota 66. Abril de 2023. Isso aqui é um café que fazia parte da rota. Está com a placa coberta de adesivo. E lá o fundo, naquele cruzamento de costa para cá, está a placa do início da rota. De frente para o terra. Esse aqui é um café, obviamente reformado. Fazia parte da antiga rota 66. A placa, fazendo tudo. E mais ao fundo, uma estrutura elevada de ferro. Onde passa o metrô. E palco de inúmeros filmes que a gente vê que foram rodados aqui em Chicago. Um lugar icônico, lindo, vale a pena. Daqui a gente parte. A gente vai para a Juliette. Estamos em Cícero, cidade vizinha de Chicago. Obden Avenue. Essa é a primeira parada. O Ennis. Por aqui passava a rota 66. E restou. Próximo a Chicago. É esse aqui. Daqui estamos indo para a Juliette. Aqui na Ogden. Marcação na avenida toda da rota 66. E essa é a fera que vai nos acompanhar a viagem. Ainda em Bering. Uma cidade muito próxima a Chicago. Na Ogden Avenue. Onde a gente parou no Ennis. Que é uma avenida histórica. Toda demarcada. A gente encontrou isso aqui. Provavelmente não é da época da rota. Mas é uma homenagem a rota. Estamos perseguindo ela. Os sobreviventes aqui na Broadway Street. Em Juliette. Aqui é um parque que faz referência a rota. Mais abaixo tem a Dix. E dá para ir a pé. A gente vê um carro da polícia parado também. Um show. Juliette. Um museu pra gente. Visitar. O museu não tem muita coisa não. Mas. É uma paradinha né. sobre isso. Que é bem interessante. Passando por Juliette. Dá uma paradinha. Na prisão. Pra conhecer. Seguindo o roteiro. pelas 53. Viemos até o Gemini. das cidades. Muito bem aqui. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Coors Drive 21 do 4 Primeira parada em Springfield Centro de Convenção em Springfield Tá na vaga aí, ó Tá andando, hein Centro de Convenção em Springfield Raiou na parada aí, ó Esse aqui tá abastecendo Um show, um show indescritível Um hotel em Springfield Que é o centro de convenção Que é o centro de convenção Porta dos Quartos Aí você sai pro hall Restaurante, o pessoal põe aqui do evento O que é o centro de convenção? Onde é o centro de convenção? Um show indescritível 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 Pinkfield, Illinois. É a capital do estado de Illinois. Aqui vem a rota e ela vira para cá e segue para essa direção. Aqui atrás é o Capitólio. Andando pelos Estados Unidos, achou um cracker barel é certeza de comida boa. Na ponte Chen Okok, estado de Illinois ligando ao Mississippi. O interessante dessa ponte é que ela faz uma curva no meio do Rio. E aqui é o Rio Mississippi. De um lado é Illinois, do outro lado é Mississippi. Já no Mississippi, chegamos meio ao acaso nessa ponte e faz parte da rota 66. Estamos revitalizando. Era por onde passava a rota. Ali ao lado é a 44. A primeira parada em Missouri. Na cidade de Cuba. Warwell Motel. Antigo posto de combustível. Pelo formato de tudo aqui, eu vivo num lugar ainda, como antigamente. Hoje um hotel. A gente está trafegando pela rota 66 em Cuba. Por vezes ela está do lado direito da estrada ou na 55 e agora na 44. Outras vezes ela está do lado esquerdo da estrada. Então tem muitos trechos que ela é assim e que dá pra ficar tranquilamente. Você se depara com algumas estradas assim. Agora entramos no Mar Bicinal e estamos indo para um dos pontos de parada. Muito lindo. Serra Rota 66. Bobs, gasolina, lei. A gente veio até aqui, mas não tem mais nada. Agora deve ter sido vendido. Tem uma placa pra não ultrapassar lá o fundo. Era onde ficava exposto o material da rota. Mas não é possível mais visitar. O World Famous. A cadeira gigante em Cuba, Mississipi. Estamos em Rola. Um antigo posto também já desativado nas margens da rodovia. Na verdade ele está do lado do Best Western que a gente vai dormir. Se aprende em Cuba. Na verdade ele está com o aceler do Cyberque